Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia, aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! Na aula de hoje, trago para você esse lindo tapete, que vai fazer parte de um jogo de banheiro. Essa é a primeira peça. Trabalhei ele todo com o fio 6 e a agulha 3,5mm. Fiz aqui essas aplicações de folhas e flores, que no final do vídeo eu vou trazer aí o passo a passo delas também. Durante a aula, eu vou passar para você como você consegue fazer esse tapete em outros tamanhos. Essa peça aqui, eu iniciei ela com 53 correntes e ela ficou medindo 85 de comprimento e 55 de largura. Agora, você pode fazer uma passadeira. Eu vou te dar as dicas durante a aula. Eu fiz ele também aqui em outra cor, olha, nos tons de marrom. Esse, eu fiz um pouco maior. Esse aqui, eu iniciei ele com 62 correntes. Então, ele ficou de 95 de comprimento por 55 de largura. Na aula, eu vou trabalhar com o fio na cor vermelha. Mas, eu vou deixar aqui na descrição a lista de material que eu usei, tanto no tapete marrom como no tapete vermelho. Tá? Então, o jogo de banheiro vai sair nas cores de vermelho. Então, pessoal, antes de começar a aula, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Que ative o sininho das notificações. Dessa forma, você sempre será avisado cada vez que chegar vídeo novo aqui no canal. Se você puder compartilhar essa aula, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, para que essa aula chegue a mais pessoas. Quando você fizer qualquer trabalho que foi feito através das minhas vídeo-aulas, se você quiser me marcar nas redes sociais, irei compartilhar com o maior prazer. Se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Então, vamos lá para a nossa vídeo-aula de hoje. Então, vamos dar início aqui ao nosso tapete. Eu vou trabalhar aqui com a agulha 3,5 milímetro e o fio 6. Eu vou trabalhar aqui com o barroco maxicolo. A cor é 3402, é um vermelho círculo. O tex desse fio... É 885, tá? Às vezes, você pode trabalhar ali com o fio 6, né? Mas o tex deles for menor, a tua peça vai ficar menor. Então, para ficar do tamanho exato do meu, você vai ter que trabalhar com o fio com o tex de 885, ok? Ou então, pode trabalhar com o fio que você quiser, porém, ele vai ficar um pouco menor. Então, aqui a gente vai iniciar o cordão de correntes. Esse tapete, a quantidade de correntes aqui para você iniciar, tem que ser o número múltiplo de 9 mais 8. Então, eu vou trabalhar aqui 45 correntes. Esse número é múltiplo de 9. Então, 5 vezes 9, 45. Vou fazer 45 e mais 8 no final. Se você quer fazer ele um pouco maior... Você faz 6 vezes 9, dá 54. Você faz 54 correntes e no final faz mais 8. Caso você queira fazer ele menor do que esse que eu vou fazer. 4 vezes 9, é 36. Então, você faz 36 correntes e no final mais 8, ok? Então, ele é múltiplo de 9 mais 8 no final, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei, eu vou fazer 45 correntes, que é múltiplo de 9, né? É 5 vezes 9, 45. Então, vamos lá. Procurar fazer bem folgada. Fazer aqui um cordão com 45 correntes. Fiz aqui o cordão com 45 correntes. Agora, eu vou fazer mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É sempre assim. Você faz a quantidade que é múltiplo de 9, o tamanho que você quiser. Aí, no final, você acrescenta as 8 correntes. Então, aqui, eu vou laçar e vou contar 1, 2, 3, 4, na corrente de número 5. Vamos fazer um ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto em cima de cada corrente por toda a extensão do cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E contando aqui com as correntes, vamos ficar com 50 pontos. Cheguei aqui no final. Então, como falei, contando com as correntes, ficamos aqui com 50 pontos. Aqui no ponto de número 50, eu vou fazer, na mesma corrente, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, nessa corrente, vamos ficar com um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Então, agora, vamos voltar aqui fazendo ponto alto em cima de cada corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Eu já vou conduzindo aqui esse fio, dessa forma já vai ficando feito o arremate. Eu já vou conduzindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Segui fazendo aqui, cheguei aqui no último ponto, veja, cheguei aqui reto com o ponto alto. Aqui temos as quatro correntes que no início a gente usou pra virar. Então, aqui na primeira corrente, vamos fazer mais cinco pontos altos. Na primeira corrente. Cinco pontos altos. Então, contando aqui com as três correntes que sobraram, vai totalizar seis pontos altos. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, na terceira corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Então, igual na outra curva, aqui a gente ficou tudo dentro da mesma corrente. Uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Mesma forma, ficamos aqui. Dentro da mesma corrente, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Se você tirar aqui, ó, os seis pontos altos desse lado e os seis pontos altos desse lado, a extensão a gente fica com 48 pontos altos. Ok? Daqui até aqui no último ponto, sem contar os seis. Ficamos com 48 pontos altos. Faça a contagem ali que a gente vai precisar dessa quantidade de pontos, tá? Então, temos seis pontos aqui e seis pontos aqui no final. E na extensão, temos 48 pontos. Então, aqui estamos em cima das correntinhas que faz parte dos seis aqui da curva, né? Então, vamos para o próximo ponto, pegando aqui as duas alças do ponto, ó. Deixa essa alça assim, não apertada. Vamos para o próximo ponto, pegando as duas alças e vamos puxar uma laçada. Alongar, deixar as duas do mesmo tamanho. Laçar, tirar as duas e fazer uma corrente. Olha, dessa forma, esse fica sendo o primeiro ponto alto, né? Então, a gente está em cima do primeiro ponto alto da lateral. A curva ficou aqui os seis pontos. Então, vamos seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vamos ter um total de 48 pontos altos, até chegar na curva. Fiz aqui os 48 pontos altos. Cheguei aqui na curva. Então, aqui na curva, temos seis pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos em cima de cada ponto. Então, vamos ficar com um total de 12. Um, dois, no mesmo ponto. No próximo, um, dois. Então, em cima de cada um dos seis, a gente vai fazer dois. Isso quer dizer que a gente fez, então, aqui seis aumentos. Tínhamos seis, transformamos em 12. Então, fizemos seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Estamos aqui na lateral. Então, aqui vamos fazer os 48 pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto da base. Por toda a lateral. Fiz aqui os 48 pontos dessa lateral. Cheguei aqui nos seis pontos da curva. Vou fazer a mesma coisa que fiz do outro lado. Dois pontos altos em cima de cada um dos seis pontos altos da curva. Ficando com 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis vezes, dois pontos altos juntos. Aqui vou aqui na corrente. E prender com um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer como o tradicional subir para a próxima carreira com as correntinhas, três correntinhas, pode fazer. Eu não gosto de fazer subindo corrente, porque fica marcado, né? Onde você faz o início e o fechamento de cada volta vai ficar marcado. Dessa forma não fica. Então, o que que eu faço? Prendi aqui com um ponto baixíssimo, dou uma leve alongada no ponto, vou para o próximo ponto. Pegando as duas alças, puxo uma laçada. Vou alongar e deixar as duas do mesmo tamanho. Aqui eu laço, olha, eu coloco o dedo aqui apertando, olha, para fazer isso. Tiro as duas da agulha e faço uma corrente mais apertadinha em cima. Aqui fica sendo o meu primeiro ponto alto. E aqui a gente vai seguir, a lateral é sempre igual, não tem nenhuma mudança, é sempre ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, conforme a gente vai subindo as carreiras, a gente vai sempre indo um ponto para o lado, né? Olha, a gente estava nesse ponto aqui, fomos para esse. Nessa carreira, já fomos para o próximo. Então, dessa forma. A gente vai sempre preencher a volta, né? Fazer o total dos 48 da lateral. Aqui, quando a gente fecha a volta, a gente acrescenta. Mas sempre, em todas, é a mesma quantidade de ponto. Em todas as carreiras, aqui na lateral, é a mesma quantidade de ponto. O que muda são as curvas, que a gente vai fazer aumentos. Todas as carreiras, a gente vai fazer seis aumentos em cada curva. No total da volta toda, temos 12 aumentos em cada volta. Cada volta que a gente faz, para um pouquinho e dá uma olhada se realmente fez os seis aumentos. Se não pulou nenhum, porque lá no final, para fechar o bico, precisamos da quantidade certa de pontos. Segui aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui, ó. Aonde fiz o meu primeiro aumento. No primeiro ponto, que é dois pontos no mesmo ponto de base. No primeiro, vamos sempre fazer um ponto alto. E no segundo, dois. Então, os aumentos serão sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira de base. Então, aqui no primeiro, eu já fiz um ponto alto. E aqui no segundo, eu vou fazer o aumento. Que é dois pontos no mesmo ponto. Vamos aqui para o próximo aumento. No primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. E assim, a gente vai repetir. Um ponto alto no primeiro, dois pontos altos no segundo ponto do aumento da carreira anterior. E essa regrinha serve para todo o tapete, tá? O aumento em cima de aumento. E o aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. No primeiro, no primeiro, faça um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos juntos, que isso é o nosso aumento. Então, em todas as voltas, vamos ter um total de seis aumentos. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos. Então, sempre que você fizer uma volta, você volta e conta se realmente você fez seis aumentos. Um, dois, três, cinco, seis. Um, dois, três, cinco, seis. Aqui, eu cheguei na lateral. Na lateral, como falei, é ponto em cima de ponto. Na lateral, não muda. Se você seguir bem direitinho, essa base é ótima. Ela é perfeita, ela não encolhe, ela não sobra ponto, ela não falta, ela fica exata. Segui aqui por toda a lateral, me aproximando aqui do primeiro aumento aqui, ó. Então, no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. Da mesma forma que fizemos lá na outra curva. Então, vamos lá. Então, aqui vamos contar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis aumentos. Aqui, ó, nesse ponto aqui que a gente pulou para o próximo, né? Nele, a gente nunca pode esquecer dele aqui, ó. Tá? O primeiro ponto está em cima desse. Esse aqui, a gente tem que fazer o ponto alto. Agora, aqui na corrente, pega a corrente aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Então, o fechamento das voltas, fazendo dessa forma, olha, você não percebe, não fica marcado. Veja. Se você subir com as correntes, sim, vai ficar marcado. Mas, dessa forma, não fica marcada. Você pode estranhar um pouco se você nunca fez assim, mas logo você acostuma, olha. Vou alongar um pouquinho essa alça, olha, deixando assim. Vou para o próximo ponto, pegando as duas alças, puxa uma laçada e alonga. Deixa as duas do mesmo tamanho. Agora, eu vou laçar o fio, eu vou segurar aqui, ó, para ele não fechar, não fechar as duas alças assim muito folgada. Eu faço assim, ó. Tá aqui, eu laço o fio e coloco meu dedo aqui, ó, apertando. Tiro as duas e faço uma corrente mais apertadinha em cima. Olha só. E aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando novamente aqui no primeiro aumento aqui, ó. Então, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. Um e dois. Aqui, de novo, o aumento. No primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos novamente. Então, é sempre assim, pessoal. É aumento em cima de aumento. Tá aqui o aumento. No primeiro, um ponto alto. E no segundo ponto, dois pontos altos juntos. E no segundo, dois pontos altos juntos. No último aumento. Então, aqui, vamos conferir se fizemos os seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis aumentos. Então, aqui, a gente vai pra lateral. E na lateral é sempre igual ponto em cima de ponto. Então, pessoal. Assim. Dessa forma que a gente tá fazendo aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. Aumento em cima de aumento. A gente vai trabalhar por oito voltas. Aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro. Então, tem mais... Terminar essa e mais quatro voltas. Ok? Sempre da mesma forma. Ponto alto em cima de ponto alto. Aumento em cima de aumento. Cada curva vão ter seis aumentos. Na volta toda... Doze aumentos em cada volta. Então, vamos seguir dessa forma. Terminar essa, que é a quarta, e fazer mais quatro. Sempre da mesma forma. Sempre igual. Então, eu acho que se eu fizer aqui carreira por carreira com vocês, vai ser só repetição. Eu acho. Eu não vejo necessidade, né? Então, vamos seguir dessa forma. Só lembrando de sempre que terminar a volta, voltar e conferir se realmente você fez os doze aumentos daquela volta. Tá? Seis em cada curva. Sempre conferindo dessa forma. Não tem erro. Então, vamos seguir e vamos fazer essas oito voltas. Fizemos quatro, vamos fazer mais quatro. As vezes eu recebo comentários de pessoas que dizem, Bah, mas você deveria fazer carreira por carreira. Aí, eu respondo. É só repetição. Eu vou estar sempre falando a mesma coisa, né? Durante as oito carreiras, eu vou estar falando. Vamos fazer aumento em cima de aumento, ponto alto em cima de ponto alto. Todas as voltas são iguais. Não muda nada. Vamos cada volta ter doze aumentos e o restante é ponto alto em cima de ponto alto. Por isso que eu não vejo necessidade, tá? Você que tem a noção do crochê sabe do que eu tô falando, né? Não tem necessidade de eu ficar aqui repetindo a cada volta. Então, vamos lá. Dei aqui a adiantada, aqui no meu. Então, fiz... Uma, duas, três, quatro, que a gente tinha feito junto. Fiz mais quatro. Então, quatro, cinco, seis, sete. Estou aqui finalizando a oitava. Vou fazer aqui o último ponto, então, aqui. E vou cortar o fio. Não vou fazer o fechamento aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio. E vou fazer aqui o fechamento com uma agulha de tapeceiro. Então, eu vou puxar aqui esse fio e passar ele em uma agulha de tapeceiro. Que nas próximas três carreiras, vamos trabalhar com outra cor, fazendo assim um detalhe no tapete. Olha, temos aqui o primeiro. Eu vou para o segundo, pegando aqui as duas alças do ponto. Pegando essas duas alças assim. Agora, eu vou voltar no ponto aqui atrás, ó. E vou dentro desse primeiro ponto aqui que eu pulei. Olha, eu vou passar por dentro dele. Dessa forma. Aqui é só puxar. Ó. Fica perfeito, olha. Só fazer aqui o ajuste. Aqui atrás... É só fazer o arremate. Olha só que perfeição que fica essa base. Sem marcação nenhuma de onde a gente iniciou, tá? Fica, olha. Aparelho. E aqui no fechamento também fica, olha. Exato. Não dá pra saber aonde você fez o fechamento da volta. Aqui atrás, o arremate, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate. Você pode fazer, se você já tem um jeito de fazer, pode continuar fazendo. Eu só vou mostrar a forma que eu faço. Eu passo a agulha por trás de qualquer um fio, aqui, ó. Pego essa ponta de fio, eu vou desfiar ela, vou dividir em duas partes. Três partes, três fios para cada lado, olha. E uma parte eu vou puxar passando aqui por baixo. Agora, eu vou pegar as duas pontas. O primeiro nó, não apertar, para não deformar o ponto. Aí, o segundo nó, sim. Daí, você pode apertar. Eu passo novamente pela agulha de tapeceiro. Ou também dá pra ir fazendo com a agulha de crochê, se quiser. Mas, eu vou demonstrar aqui pra vocês com a agulha de tapeceiro, olha. Aí, eu vou aqui passar essa agulha, olha, por trás de alguns pontos, escondendo esse fio. Puxo aqui, já tirei da agulha. Agora, vamos cortar essa ponta, esse excesso. E na pontinha que ficou ali, eu vou colocar um pinguinho de cola, ó. Erga aqui a pontinha, coloco um pinguinho de cola. E pronto. O arremate ficou feito. A cola que eu uso, essa cola jeans aqui da Acrilex, eu acho ela muito boa. É muitos anos que eu uso. Então, dessa forma que eu faço os arremates nas minhas peças. Olha só. Essa base fica perfeita. O caimento dela fica, olha, perfeito. Agora, pra fazer a próxima volta, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz no tapete que eu fiz com, no marrom. Aqui, ó, este. Olha aqui o que eu usei. Eu trabalhei aqui o porcelana. Deixa eu ver se foi o porcelana. Foi. O porcelana aqui, o branco e o porcelana. Ficou assim. Então, assim, para cada cor vai ter uma combinação, né? Então, tu faz aí a combinação como vai ficar melhor aí com a cor que você estiver usando, né? Aqui, com o vermelho... Eu vou trabalhar o verde. Então, eu vou trabalhar a primeira carreira. Agora, vamos fazer três carreiras, né? Pra fazer o detalhe. Então, a primeira carreira eu vou trabalhar com o verde. A segunda com o porcelana e a terceira com o verde novamente. Então, aqui não importa onde você vai começar. Em qualquer ponto, você pode começar. Daqui, eu costumo fazer dessa forma, né? Vou mostrar como eu faço. Se você gosta de passar a agulha aqui, puxar o fio, dar a amarradinha, dar o nozinho, também pode ser. Ou, quem gosta também de fazer aquela laçada inicial dessa forma, pode também fazer. Da forma que você tá acostumada. Então, eu gosto, né, de iniciar fazendo aqui duas laçadinhas na agulha. Eu não falei pra vocês que verde que é que eu ia usar, mas aqui é o Barroco Multicolo Premium. Esse verde, aquele verde mescla, é o verde folha. A cor é 93, 92. Mas você pode estar usando aí o fio da sua preferência. Então, vamos lá. Eu, pra iniciar as voltas, eu gosto de fazer dar duas laçadinhas assim na agulha. Seguro com esse dedo. Vou em cima de qualquer um dos pontos. Só que nessa volta, a gente vai trabalhar pegando só em uma alça do ponto. Não vamos pegar as duas. Só nessa alça de trás, ó. Puxo uma laçada, tiro duas e tiro duas. É dessa forma que eu inicio aqui o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, pegando na alcinha de trás do ponto. Se você quiser diminuir um pouco a largura do teu tapete, essa volta que estamos fazendo aqui, você pode trabalhar ela em meio ponto. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e aumento em cima de aumento. Vai ser igual às carreiras anteriores. Vamos ter seis aumentos em cada curva. O total de doze aumentos na volta toda. O diferencial é que a gente está trabalhando pegando na alça de trás do ponto. Chegando aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior, no primeiro ponto eu fiz um ponto alto e aqui no segundo, dois pontos altos. Cheguei aqui no próximo aumento da mesma forma, no segundo ponto alto, dois pontos juntos. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Chegando aqui no final da volta. Então, eu já conferi aqui os aumentos, tudo certo. Seis aumentos em cada curva. Confira aí no final da volta, confira aí no seu também. Então, aqui podemos cortar. Vou puxar aqui esse fio. Vou fazer o fechamento da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Passar o fio aqui numa agulha de tapeceiro. Eu vou pular aqui o primeiro ponto e vou para o segundo, pegando as duas alças do ponto, volto aqui no ponto que eu estava fazendo e passo a agulha aqui nesse ponto que pulei por dentro dele. Aqui é só puxar. Ajusta, arruma certinho. Aqui esse fio, como aqui foi uma carreira só, eu tenho o final, ó, o fio do início e aqui o fio do final. Eu vou dar dois nó, esconder, sempre lembrando que o primeiro nó não apertar, para não deformar o fechamento. No segundo nó, dá para apertar. Então, aqui, com essas pontas, eu vou fazer da mesma forma, passar por trás de alguns pontos, cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola. Então, já arrematei aqui. E voltar para o lado direito. Então, olha só, o fechamento fica perfeito. Agora, para a próxima volta, eu vou trabalhar com o fio na cor porcelana. Ele é um barroco maxicola. Aqui, eu vou iniciar da mesma forma, dando duas laçadinhas aqui na agulha, segura com esse dedo. E aqui, vamos fazer em qualquer ponto, pegando na alça de trás, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto alto. Puxa, laçada, laça, tira duas, laça, tira duas da agulha. Assim, ficou meu primeiro ponto alto. Aqui, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, pegando na alcinha de trás. Nas curvas, vamos fazer aumento em cima de aumento. A próxima volta, eu vou fazer com o verde, tá? Então, a próxima volta vai ser igual essa. Aqui no fechamento, a gente vai fechar da mesma forma que a gente fechou essa aqui também. Então, é só repetição. A única diferença aqui é que a gente tá trabalhando, pegando na alça de trás do ponto. E a alcinha da frente fica sendo um detalhe. Então, chegando aqui nos aumentos, então, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, vamos fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. Ó, pessoal, então, eu dei aqui a adiantada, né? Fiz aqui, terminei essa aqui na cor porcelana e fiz mais uma volta com o verde. Todas elas trabalhando, pegando só uma alcinha do ponto. Agora, a gente vai voltar com o fio vermelho. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar também pegando só na alça de trás do ponto. A partir da próxima, a gente vai voltar a trabalhar... Pegando nas duas alças, mas essa primeira vermelha aqui, vou pegar só na de trás. Então, aqui vai ser da mesma forma, ponto alto em cima de ponto alto... E aumentos em cima de aumentos. Aqui com o fio vermelho, a gente vai ter agora duas carreiras. Antes de fazer o bico, a gente vai ter esta e mais uma igual. Só que a próxima carreira, eu vou trabalhar pegando nas duas alças do ponto. E vamos ter também 12 aumentos na volta toda. Chegando aqui no final dessa volta, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto. Vou alongar um pouquinho esse fio, vou para o próximo ponto, pegando as duas alças. Vou tirar as duas da agulha e fazer uma corrente. Aqui é o meu primeiro ponto alto. Aqui, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Dessa vez, pegando as duas alças do ponto. Aqui, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Essa volta vai ser igual às demais, ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Vamos ter também 12 aumentos na volta total. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui o último ponto alto. Fechar com um ponto baixíssimo aqui na corrente. Então, pessoal, essa aqui é a última volta em pontos altos. Aqui do começo até aqui, então, a gente teve um total de 13 voltas de pontos altos. Então, a gente fez oito aqui no vermelho. Aqui foram três, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Treze voltas. Nessa volta de número treze, a gente fica com um total de duzentos e cinquenta e dois pontos altos. Duzentos e cinquenta e dois. Então, a próxima volta, a gente vai fazer em pontos baixos. Porém, não vamos ter aumentos. Vamos fazer ponto em cima de ponto, somente. Não vamos fazer nenhum aumento. Vamos ter duzentos e cinquenta e dois pontos baixos. Vou alongar um pouquinho aqui essa alça. Vou para o próximo ponto e já faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir assim, pegando as duas alças do ponto. Fazer ponto em cima de ponto. Cheguei aqui no final dessa volta. Vou fazer aqui o último ponto baixo. E aqui no primeiro ponto baixo que fizemos, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Fechando assim essa volta. Então, nessa volta, ficamos com duzentos e cinquenta e dois pontos baixos. Para iniciar a próxima, vamos para o próximo ponto, ó. Alonguei um pouquinho aqui a alça. Vamos para o próximo ponto, pegando as duas alças do ponto. Fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto. Fiquei aqui com dois pontos altos. Duas correntes. Vou pular aqui um, dois, três pontos de base. No quarto ponto, fazer um ponto alto. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou fazer um ponto alto no mesmo lugar que fiz esse. Ficando assim, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes. Vamos pular aqui um, dois, três pontos. No de número quatro, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Duas correntes. Laça, pula um, dois, três. No de número quatro, um ponto alto. Cinco correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pula um, dois, três. No ponto de número quatro, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Essa vai ser a repetição que a gente vai fazer por toda essa volta. Duas correntes. Pula três. No quarto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pula um, dois, três. No quarto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Olha como a gente vai ficando. Se você sentir necessidade de fazer uma corrente a mais, em vez de cinco, fazer seis correntes aqui, pode fazer. Pra mim, aqui no meu ponto, cinco correntes já fica bom. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Sempre pulando três pontos da base. Aqui, duas correntes, duas correntes. E aqui, cinco. Se for necessário, pode fazer seis. E aí, dois, três. E aí, dois, três. E aí, dois, três. E aí, dois, dois. Vamos lá. Então, na volta toda, a gente vai ficar com vinte e oito vezinho desse aqui, ok? Vinte e oito. Estou chegando aqui no final da volta. Então, fiz um total de vinte e oito vezinho desse aqui. E entre um vezinho e outro, temos duas correntes, dois pontos altos e duas correntes. Daí, o vezinho novamente. Então, aqui pra fechar a volta, vou fazer aqui as duas correntes, pular um, dois, três. E aqui no primeiro ponto, na correntinha do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo fechando assim essa volta. Para iniciar a próxima volta, então, vamos fazer aqui entre um ponto e outro, um ponto alto e outro, vamos fazer um ponto baixo. Tanto você pode pegar aqui entre um ponto baixo e outro, dessa forma, como fazer aqui, ó, nesse ponto aqui, um ponto baixo. Agora, eu vou laçar aqui o fio, vou direto aqui para dentro desse vezinho aqui de cinco correntes e vou fazer um total de doze pontos altos. Então, vamos lá. Doze pontos altos. Pula aqui o primeiro, aqui nesse segundo aqui, ó, um ponto baixo. Laça o fio, vamos para o próximo vezinho repetir doze pontos altos. Então, em cada vezinho, a gente vai fazer doze pontos altos. E em cima dos dois pontos altos aqui, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Então, a gente vai fazer a volta toda essa repetição. E aí, vamos fazer um ponto baixo. E aí, vamos fazer um ponto baixo. E aí Cheguei aqui no final da volta, vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Aqui vamos cortar o fio. E fazer aqui o arremate dessa ponta. Eu vou fazer da forma que eu passei pra vocês antes. Vou desfiar ele em dois, dar dois nozinhos, depois vou esconder ele aqui por trás de alguns pontos. Pra fazer aqui a próxima volta, a gente vai continuar com o mesmo fio. Só que de onde a gente parou, não tinha como a gente começar a próxima sem cortar o fio. Então, agora a gente vai fazer pontos em relevo, pegando por trás. Aqui temos 12 pontos altos, vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, pegando ele por trás, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Uma corrente de separação, laça. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma corrente. No próximo, também um ponto alto duplo. Sempre pegando por trás. Então, temos aqui um meio ponto, um ponto alto e dois pontos altos duplo em relevo, pegando por trás e com uma correntinha de separação. Agora, a gente vai fazer duas correntes. E vamos fazer, nos próximos dois, um ponto alto em relevo em cada um. Fiz aqui um, uma corrente. No próximo, mais um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. No próximo, meio ponto alto. Então, aqui a gente fica assim. Um meio ponto, uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Dois pontos altos duplo separados por uma corrente. Aí, aqui, duas correntes. Um ponto alto duplo, uma corrente. Um ponto alto duplo, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E meio ponto alto aqui no final. Veja que a gente pulou aqui os dois primeiros e os dois últimos. Aqui, é só laçar o fio, pular o primeiro e o segundo. No terceiro, meio ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Agora, vamos fazer dois pontos altos duplo. Um. Uma corrente. E no próximo, mais um. Temos aqui quatro pontos. Então, agora, vamos fazer duas correntes. Laça. Nos próximos dois aqui, vamos fazer um ponto alto duplo, uma corrente. Mais um ponto alto duplo. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. E meio ponto. Veja que pulamos os dois primeiros e os dois últimos. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Vamos fazer essa repetição. Vamos fazer essa parte. Vamos fazer essa parte. Vamos fazer essa parte. Aqui nesse bem do centro, a gente sempre faz duas correntes, ó, que é essas duas correntes aqui. Aqui onde tem as duas correntes é bem o meio, pro lado de cá ficamos com dois pontos altos duplo, um alto e um meio, dois pontos altos duplo, um alto e um meio. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Fiz aqui toda a volta, tô chegando aqui no final, vamos fazer agora um ponto baixíssimo. No primeiro meio ponto aqui, ó, que a gente fez aqui, então, nele a gente vai fazer um ponto baixíssimo, fechando assim essa volta. Agora, vamos para a última volta aqui do bico. A gente vai trabalhar sempre nesse espaço de uma corrente. Então, aqui, ó, no primeiro espaço, vamos fazer um ponto baixo. Três correntes. E eu vou aqui, ó, dentro do ponto baixo, ó, aqui, fazer um ponto baixo. Fechei assim um picô. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Vou levar a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou aqui, ó, atrás do ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou aqui no espaço de duas correntes. Um ponto baixo. Então, ficamos aqui com três picô. Agora, aqui, vamos fazer seis correntes. E fazer um ponto baixo aqui atrás, ó. Aqui, vamos fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Então, aqui, fiquei com três picô de três correntes e aqui um de seis. Aí, agora, pra cá, a gente vai fazer também três picô igual fizemos do lado de cá. E aí, agora, vamos fazer um ponto baixo. E aí, agora, vamos fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Fique com três correntes. Fecha o picô. Fecha o picô. Amém. Fiz aqui o segundo bico. Então, dentro de cada espaço de uma corrente, fica um ponto baixo. Aqui onde temos duas correntes, dentro dele fica dois pontos baixos. Então, ficamos com três picôs, o central, e mais três picôs. Vamos repetir isso aqui por toda a volta. Concluindo aqui mais essa volta, fiz todos os bicos. Aqui vamos fechar com um ponto baixíssimo, aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez. E aqui podemos alongar essa alça, cortar. E aqui vamos fazer o arremate. Então, aqui eu tenho bastante fio aqui pra fazer o arremate, então, eu vou fazer. Faça aí o seu e eu já volto pra gente fazer as flores. Ó, pessoal, então, aqui eu fiz todos os arremates, olha. Pra você que não quer aplicar as flores, então, o nosso tapete está pronto, né? Olha só o caimento desse tapete. Eu vou, como você viu já na foto e eu te mostrei no início do vídeo, né? Eu vou acrescentar aqui as flores. Então, eu vou usar aqui, ó, essa flor margarida, né? Aqui. Eu vou usar não só uma, né? Eu vou usar várias aqui. Então, essa flor já tem videoaula aqui na plataforma. A Val Torres, ela fez essa flor maravilhosa. Eu vou fazer uma com vocês, tá? Daí, qualquer coisa, se vocês quiserem uma aula mais detalhada, se você não conseguir fazer, como eu vou passar aqui. E se quiser uma aula mais detalhada, eu vou deixar logo aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar o link lá da aula da colega Val Torres, né? Que ela explica muito bem. Então, eu vou deixar linkado logo aqui abaixo. Então, pra fazer aqui a flor, eu vou usar pro miolo, o barroco maxicolo, o amarelo canário. O número da cor é 1289. E para as pétalas, vou usar o barroco maxicolo branco. A cor é 8001, o número da cor. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o anel mágico. Vou alongar um pouquinho essa alça, não deixar apertada. Dentro do anel mágico, vou colocar a agulha e puxar uma laçada. Fiquei aqui com duas laçadas na agulha. Vou laçar e tirar as duas da agulha. Aqui fica sendo o meu primeiro meio ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, laça o fio, dentro do anel, vamos fazer meio ponto alto. Uma corrente de separação, meio ponto alto. Então, a gente vai fazer um total de 12 meio ponto alto, separado por uma corrente. E aí Amém. Pronto, fiz aqui os 12 meio ponto, vou fazer uma corrente de separação. Agora, vou pegar aqui o fiozinho e vou fechar o anel. Vou cortar aqui, deixar uma pontinha meia grande, pra gente fazer o fechamento. Puxar. Agora, eu vou passar esse fio aqui em uma agulha de tapeceiro. Vamos aqui, ó. Nessa alcinha aqui da corrente, tá? Aqui tá o meio ponto, aqui a alcinha da corrente, eu vou pegar aqui as duas alcinhas, passar esse fio, voltar aqui na corrente que a gente fez por último, e passar aqui, ó, por dentro do meio ponto. Dessa forma. Então, assim fica o fechamento, olha, fica perfeito. Não dá pra ver aonde a gente finalizou. Aqui é só pegar esses dois fios, dar dois nozinhos, né? Você pode fechar mais, se você quiser, fechar mais aqui o miolinho. É só puxar. Aqui ele ajusta. Então, aqui eu vou dar dois nozinhos nessas pontas, esconder por trás de alguns fios, ou também nem precisa, pode cortar ele curto, como a gente vai colar a flor. Aqui é só cortar. Então, fica assim, olha, o miolinho da flor. Agora, vamos dar início aqui às pétalas. Vou pegar aqui o fio branco. Em qualquer espaço de uma corrente, vamos colocar a agulha, puxar esse fio aqui, e vamos amarrar. Eu vou dar só, deixar assim meio grandinho pra fazer depois o arremate, eu vou dar só o nó. Isso. Em qualquer espaço de uma corrente. Então, vamos virar pelo lado avesso. Ó, vou colocar a agulha aqui no mesmo espaço, vou puxar o fio e fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Doze correntes. Veja que estamos aqui pelo lado avesso. Vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Perdão, um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, eu fiquei aqui com uma alcinha de doze correntes. Agora, eu vou virar pra frente, né, eu vou virar para o lado direito. Quando a gente tiver fazendo doze correntes, a gente vai tá sempre pelo lado avesso. Agora, a gente vai fazer catorze correntes. A gente vai virar para o lado direito, as catorze correntes vão ser sempre pelo lado direito. Então, segura aqui e vira. Virei aqui para o lado direito, vou fazer agora catorze correntes. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Catorze correntes, a gente tem que estar pro lado direito. Então, aqui eu vou vir no mesmo espaço e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, aqui é a primeira pétala. Vou para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Continua aqui do lado direito, né? Agora, a gente vai fazer doze correntes. Então, a gente vai virar para o lado avesso. Doze correntes. No mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer as quatorze correntes. Então, puxa o fio para trás e vira a pétala, ou o miolo para frente. Então, aqui vamos fazer quatorze correntes. No mesmo espaço, a gente prende com um ponto baixíssimo. Aqui está a segunda pétala. Vamos para o próximo ponto corrente. Aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vamos virar para o lado avesso, que a gente vai fazer doze correntes. Então, esse fio vem para cá e a gente vai para o lado avesso. Doze correntes. No mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Agora, a gente puxa o fio para trás e vira para a frente. Quatorze correntes. Aqui, no mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto corrente e fazer um ponto baixíssimo. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai fazer todas as pétalas. Olha, aqui já temos três pétalas. Estou aqui no próximo ponto, né? Então, a gente vai fazer doze correntes. Então, o fio vem para a frente e a gente vai para o lado de trás. No mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Traga o fio para trás e vira para o lado da frente. Quatorze correntes. No mesmo espaço, fecha o ponto baixíssimo. Então, aqui, a quarta pétala. Então, vamos fazer, vamos ter um total de doze pétalas. Finalizando aqui a pétala de número doze. Vou aqui, ó, na primeira que a gente fez e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui, podemos cortar o fio. Eu vou puxar ele aqui para trás para fazer o arremate. Olha, ela fica toda bagunçada, né? Vou pegar aqui o fio do início e aqui o do final. Vou dar um nozinho. Aqui, como ele vai ser colado, ela vai ser colada na peça. Então, podemos cortar aqui as sobras de fio. Olha, ela vai ficar assim, ó. Aqui estamos pelo lado avesso, aqui o lado direito. Toda bagunçada, né? O que que a gente vai fazer? Vamos pegar todas essas pétalas... E arrumando ela... Colocando uma dentro da outra, olha. Uma alça de doze dentro da alça de quatorze correntes. Olha, só fazendo assim, ela já deu uma melhorada, né? Mas, para ela ficar melhor ainda, eu viro o avesso, né? Borrifo com ferro ou com qualquer borrifador, um pouquinho de água. Vou ajusto mais uma vez. Quando ela tá úmida, né? É melhor. Ajusta todas as pétalas no lugar e passa ferro pelo lado avesso, tá? Aí, ela fica... Bem... As pétalas bem colocadinhas. Olha aqui como ela fica. Olha, fui, passei ferro, coloquei um pouquinho de água com borrifador. Olha, passei ferro pelo lado avesso. Aí, ela fica dessa forma. Então, agora, a gente vai colocar a pérola. A pérola, eu passo... Olha, aqui estou com o fio Charme. E aqui, a pérola. Então, vamos... Passei aqui numa agulha. Essa minha agulha aqui é de ponta, né? Olha. Vamos passar aqui. Puxar. Passar a pérola. Vamos aqui do outro lado. Jogar aqui esse fio para trás. Aqui, cortar. Agora, eu vou pegar aqui os dois fios. Vou dar aqui uns nozinhos. E dessa forma, fica prontinha aqui a flor. Então, para esse trabalho de hoje, eu vou precisar, nós vamos precisar de três flores. Eu já estou com todas as flores prontas para fazer o jogo completo, né? Porque aqui vai sair o jogo de banheiro. Então, já estou com elas todas prontas. Agora, vamos fazer a folha, né? Eu usei... Aqui, ó. Eu usei essa folhinha, né? Essa folhinha também tem aqui na plataforma. A Débora Tavares gravou ela. É uma florzinha... É uma folhinha... Perdão. É uma folhinha bem simplesinha de fazer, né? Também eu vou deixar o link da Débora aqui embaixo. Se você quiser ela mais explicada. Acho que não vai precisar, porque é bem simplesinha. Mas, vamos lá. Eu vou pegar aqui... É... O Barroco Prêmio, né? A cor é 93, 92, que é o verde folha. Essa folha, você pode fazer ela do tamanho que você quiser. Essa, nesse tamanho aqui, eu fiz com 10 correntes. Olha. Eu vou usar esse lado aqui. Você escolhe qual lado você vai usar. Mas, eu prefiro esse lado aqui, que fica essa nervurinha aqui mais grossa. Eu vou fazer, então, aqui, 10 correntes. Faça as correntes bem folgadinhas, não aperte. Então, eu vou pular essa primeira, eu vou aqui, ó. Na segunda, coloca a agulha, puxar o fio e alongar. Aqui, na parte de alongar, você vai determinar o tamanho, a largura da tua folha. O tamanho vai ser aqui nas correntes, né? Eu fiz com 10. Você pode fazer com 12, com 15, o tamanho da folha que você quiser. Ou menor também, se assim preferir. A largura é aqui, é na hora de alongar. Eu não quero ela muito larga, né? Então, se você quiser ela mais larga, é só alongar aqui, ó. Eu vou alongar essa quantia. Então, puxei aqui o primeiro. Vou para a próxima corrente, ponho a agulha, puxo a laçada. Na próxima. Então, aqui, a gente vai fazer por 10 vezes, né? Em todas as correntes, a gente vai puxar uma laçada. Ó, cheguei aqui no final. Agora, eu vou laçar o fio e vou tirando da agulha de duas em duas alças. Ó, laça, tira duas. Laça, tira duas. Laça, tira duas. Assim, até tirar todas da agulha. Ó. Aqui tem a metade da folha. Então, aqui, vamos fazer uma corrente e eu vou virar, olha, dessa forma. Então, agora, a gente vai fazer aqui o outro lado da folha. Pegando aqui as alcinhas aqui, ó, essas alcinhas aqui. A gente coloca a agulha, puxa uma laçada. E assim, a gente vai em todas essas alças, que vai dar um total de 10 também. Pronto. Agora, eu vou laçar e tirar de duas em duas, igual a gente fez do outro lado. Laça e tira duas. Laça, tira duas. E assim, até tirar todos da agulha. Pronto. Cheguei aqui no final. Então, aqui, eu vou cortar aqui o fio. Deixar uma pontinha assim, pra gente fazer o arremate. Vamos puxar aqui, ó. Então, aqui, estamos do lado que eu vou usar como direito. Então, eu vou virar para o lado avesso. Dessa forma. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar bem aqui essa alcinha, colocar a agulha. E vou puxar aqui esse fio. Ó, para trás. Dessa forma. Então, aqui, já, olha como ficou a parte da frente, olha. Já ficou a pontinha aqui da folha. Vou voltar para trás. E aqui, vou esconder esse fio. Olha, eu vou pegar essa nervurinha aqui, ó. Colocar a agulha. Puxar o fio. A gente não precisa amarrar nada, porque, como ela vai ser colada, né? Ela não corre o risco de soltar. Então, aqui, já escondi por trás de alguns pontos. Vou cortar esse excesso. E vou cortar este. Aqui está a nossa folhinha pronta. Então, para esse trabalho, eu vou usar sete. Sete folhas. Aqui tem oito. Vou usar sete. Mas você usa aí, na sua decoração, quantas você quiser. Beleza? Então, vamos lá colocá-las no lugar. Ó, pessoal, então, vamos posicionar as flores e folhas. Isso ali vai muito do seu gosto, aonde você quer colocar, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou posicionar o meu tapete aqui. E vamos colocar as folhas e flores. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu olhinho bem sempre na direção dessa parte mais clara aqui, ó. E assim você vai colocando. Eu costumo sempre colocar todas elas no lugar antes de começar a colar. Aí, vou achando a melhor posição para as flores e folhas. E assim você vai colocá-las. E aí você vai colocando aí o teu toque, né? Cada pessoa tem um jeitinho diferente na hora de colocar no lugar as flores. Olha, eu acho que assim fica bem legal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Deixo como está. Aí, eu pego a cola. Eu uso essa cola aqui, ó. Você pode usar cola quente. Ó, a cola que você tiver costume de usar, né? Eu uso essa há muitos anos e confio nela. Ela é a cola jeans da Acrilex. Então, o que é que eu faço? Pego aqui a flor. Eu vou passar um pouco de cola só no miolo. E daí, eu colo ela aqui no lugar. Depois, eu pego as folhas, vou colando e colocando embaixo. Por último, eu colo as pétalas, né? Vou passando cola embaixo das pétalas e vou grudando uma a uma, tá? Então, vamos lá, então. Eu vou abrir aqui a minha cola e vamos iniciar aqui a colagem. Essa cola, ela não é preciso usar muito, né? Muitas colegas preferem usar cola quente. Como eu já estou acostumada a usar essa, eu prefiro. Apesar que ela não é uma cola instantânea, né? Ela não fica colada na mesma hora. Você vai ter que depois colocar um pezinho. Eu sempre coloco umas revistas em cima, né? Às vezes, deixo de um dia para o outro, até ela firmar bem a cola. Lembrando que aqui embaixo, olha, você tem sempre que colocar alguma coisa para não sujar a tua bancada. Eu coloco sempre um papelão. Tá, então, aqui já colei. Agora, eu vou pegando as folhas. Não costumo colar ela total. Eu costumo colar mais só a parte do meio aqui, ó. Aqui nas beiradinhas, eu não... Quase nunca eu colo. E vou colocando na posição que eu quero que elas fiquem. Mesma coisa eu faço. Agora, sim, eu vou erguendo aqui, ó. Eu vou passando no próprio... Na base, ó. Coloco aqui. 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 E assim, eu vou colar todas as pétalas. Também não colo a pontinha das pétalas. Eu acho que ela dá um aspecto mais bonito se você deixar a pontinha solta. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí, ó. Bom. E assim, eu vou colocar uma pontinha solta. Então, é assim, pessoal, que eu colo minhas, a decoração nos meus tapetes, ó. Depois, quando ele secar essa pontinha aqui, ó, ela vai levantar assim, ó, dá esse aspecto mais bonitinho, ó. Ó, dessa forma, ela fica mais bonita. Então, vamos colar todas elas e eu já volto com ele pronto. Se você estiver usando a mesma cola que eu falei agora, você vai ter que colocar um pezinho em cima, né, até a cola secar. Olha só, então, está pronto o nosso tapete. Eu amei fazer esse tapete, achei ele uma belezura pra trabalhar, olha só como ficou o caimento dele, ficou magnífico. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que consigam fazer. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigada, fique com Deus e até um próximo vídeo. Um próximo vídeo.